Neste Superação, você vai conhecer a história do Sr. Renato Lanzoni. Em 2008, ele descobriu que estava com cirrose e hepatite C. E em 2012, precisou passar por um transplante de fígado. Hoje, ele está aqui com a gente e vai contar um pouquinho sobre essa experiência. Sr. Renato, como é que foi passar por essa experiência quando o senhor descobriu a doença e aí depois que precisava passar por um transplante? Eu, a cirrose e a hepatite, ela foi detectada em função de exames que eu estava fazendo para a cirurgia da minha visícola. Foi um tempo difícil, porque não é uma doença simples de conviver com ela. É uma doença de risco e você fica numa agonia ou fica numa angústia. É na expectativa de aparecer um fígado para você e você ter a condição desse transplante. Eu fiquei aqui com a equipe do Dr. Bahia durante o período de 2010 a 2012, fazendo todo o meu tratamento e preparando para poder chegar ao momento do transplante. Surgiram algumas oportunidades. A primeira não deu certo, a segunda também não deu certo. Eu acredito que isso aí tudo deve ser obra do senhor, porque se apareceu a primeira, não deu. Se apareceu a segunda, não deu. Eu fiquei meio agoniado. Mas, na realidade, provavelmente ele escreveu certo por linhas torpes. E, na terceira investida, correu tudo muito bem. Foi um transplante extremamente exitoso. Hoje o senhor Renato retomou a sua vida. Voltou a trabalhar e a realizar todas as tarefas normalmente. Em sua visita ao Hospital dos Transplantes do Estado de São Paulo, antigo Hospital Brigadeiro, ele aproveitou para cumprimentar funcionários que o auxiliaram durante o período que ficou internado. E visitou uma paciente que está esperando para fazer o mesmo transplante que ele. E eu espero que o senhor consiga seu transplante em um tempo bom para sair bem daqui também. Amém. O mais intenso. Mas vai ser. Quem não faz mal para ninguém, Deus está olhando e põe na fila. Põe na fila. Põe na fila. Amém. É de uma gratidão enorme com relação às pessoas, à vida, a Deus. E saber que você está pronto para dar continuidade, né? Para quem não tinha grandes esperanças de repente e ver que tudo deu certo, você tem vontade de sair falando para todo mundo. Que legal, estou vivo. É uma sensação muito boa. 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 Obrigado.